Fomos hoje ao oftalmologista, né? O meu bebê passou por ela, né? Pela doutora Morgana. Eu já tinha passado aí, né? Primeiro eu que passei, mas aí o Gê não conseguiu filmar porque demorou e aí ela apaga a luz em determinado momento pra fazer os exames. Aí com ele não, já fui mais esperto um pouquinho nesse ponto, já peguei ela no início, né? Ela tá verificando, fez o exame de fundo de olho nele, né? Direitinho. Ele não tem problema de glaucoma, a pressão ocular dele tá legal. O problema é que a diabetes tá descontrolada, né? Um pouco e acaba provocando uma retinopatia diabética. Aí ela prescreve pra ele aí alguns exames, né? Que a gente vai ter que fazer. Pra mim, ela prescreveu exames por conta de uma catarata que eu já tenho e que ela tá um pouquinho mais agravada. Aí ela prescreveu mais exames pra mim do que pro meu bebê. Mas trocou o óculos dele, que o óculos dele tá ruim, né? Ele precisa de trocar esse óculos também. O meu não, o meu eu vou manter. Aí eu me filmei aí, né? Quando eu estava fazendo o vídeo, né? Mostrando, né? E agradecendo cada um de vocês, cada um dos nossos amigos aí da plataforma, que torcem pela gente, que estão sempre com a gente o tempo inteiro e mostrando aí, ó. Né? A gente não tá dando mole pra saúde, não. A gente precisa de cuidar. Como nós estamos cuidando, você também aí. Cuida da sua saúde, né? A médica tá dando orientações pra ele direitinho, né? Principalmente da diabetes, né? Por causa da retinopatia diabética, né? E os cuidados que ele tem que ter com o olho. Isso que ela fez com ele, gente, ela fez comigo. É uma doutora, doutora Morgana Fischer. Maravilhosa. Super atenciosa. Muito boa. Adorei.